Boa tarde minha galera linda aí do meu canal no YouTube, gratidão a todos vocês que estão me seguindo Pessoal, mais um vídeo aqui pra vocês, tá bom? Deixa os likes nesse pequeno vídeo aí, tá bom? Se inscreve no canal do Fabio Ferreira YouTube e compartilha os vídeos Pessoal, vou mostrar pra vocês aqui o Riacho das Cruzes que fica aqui no município da Matriz de São Gonçalo Município de Coelho, Ceará, pessoal Gratidão a todos os inscritos que estão chegando, obrigado a você, novo inscrito que está chegando Obrigado a você que já está inscrito, tá bom? Gratidão a todos vocês que me seguem aí da cidade de Poeiras E dos municípios, tá bom? Das cidades vizinhas Pessoal, vou mostrar pra vocês o Riacho das Cruzes, tá bom? Aqui no nosso Ceará tá chovendo bastante, viu? Muita chuva por aqui E vou mostrar pra vocês aqui esse bonito Riacho, tá bom, pessoal? Valeu, deixa os likes nesse vídeo aí e comenta abaixo Olha aí galera, como eu falei pra vocês, o Riacho das Cruzes é esse aqui que eu estou mostrando pra vocês Tá cheio, tá cheio, ó, tem chovido bastante aqui na nossa região, tem muita água aqui no Rio, viu, pessoal? Muita água mesmo, viu? Muita água mesmo Olha aí, o Rio todo cheio aí, pessoal Mostrando aqui pra vocês, pessoal, na íntegra, viu? Pra vocês que são inscritos aí no meu canal, no YouTube, tá bom? Olha só aí galera Olha só aí galera, muita água mesmo no Rio, viu? No Rio das Cruzes, que fica aqui na Matriz de São Gonçalo, no município de Poeiras Pra vocês que são meus seguidores aí do canal, que são novos inscritos A você que já é inscrito há bastante tempo, eu agradeço, viu? A todos os inscritos Obrigado aos amigos que estão Que estão comentando aí abaixo dos meus vídeos Olha só galera, o Riacho aí, ó Muita água aqui no Riacho das Cruzes, viu, ó Bastante água, galera Bastante água mesmo Olha aí galera do meu canal No YouTube É muita chuva, galera, viu? Muita água mesmo aqui no Riacho das Cruzes Obrigado aos novos seguidores que estão chegando aí Obrigado aos novos inscritos Obrigado a vocês que comentam abaixo dos meus vídeos também Viu? Gratidão A todos vocês O pé de engaia aí, galera, ó Pé de engaia, ó Olha aí galera, ó Esse poço aqui, ó Super cheio, ó Muita água, ó Galera, e parece que vai chover de novo, viu? O tempo tá assim, nublado, ó Agora à noite parece que vai ser muita chuva por aqui, viu? No meu estado do Ceará, viu? Obrigado a vocês aí também, viu? Que me seguem aí de fora do Brasil, viu? Seguidor e seguidora que me seguem aí de fora do Brasil Gratidão a todos vocês também, viu? Sem palavras aí pra agradecer aí A vocês que me seguem também de fora do Brasil Gratidão Bom, galera, infelizmente Eu vou ter que encerrar o vídeo por aqui, viu? Começou a chover E gravar não é muito bom Na chuva, né? Gravar na chuva não é muito bom, né, pessoal? É... Olha lá aquele nivore lá Ali vai chovendo muito ali, ó Ali vocês estão vendo aquele branco ali, tá vendo, pessoal? Ali vai chovendo muito ali, ó Aquela região ali, ó Infelizmente, pessoal, eu vou ter que encerrar o vídeo, tá bom? É... Peço perdão a todos vocês, né, tá bom? Porque tá começando a chuveir Tá começando a agarruar E eu vou ter que encerrar esse vídeo, tá bom? É... Eu vou mostrar mais esse poço aqui pra vocês, ó Olha aí, ó Forte chuva, viu? Que deu aqui no meu estado de Ceará, viu? Eu estou mostrando pra vocês aqui O Rio das Cruzes, tá bom? É... Município da Mata de São Gonçalo Município de Coeiras, Ceará, viu? Gratidão mesmo a todos os inscritos A você que tá inscrito A você novo inscrito A você que me segue do meu município de Coeiras É... Das regiões Das cidades vizinhas, tá bom? Só tem... Só tem eu agradecer a todos os inscritos Bom, galera, então é isso, viu? Esse é o Rio das Cruzes, viu? Que fica aqui na Mata de São Gonçalo Município de Coeiras É... Gratidão a todos vocês Se inscreve aí no canal do Fábio Ferreira YouTube Compartilha os vídeos E deixa os likes aí pra mim, tá bom, galera? Forte abraço aí do Fábio Ferreira YouTube Deus abençoe aí também O trabalho de vocês aí na plataforma do YouTube Tá bom, pessoal? Valeu Um forte abraço Deixa os likes nesse vídeo aí Comenta abaixo E gratidão a todos os inscritos aí, tá bom? Valeu